Cadê você, Mundi? Aqui! Eu tô presa dentro da planta esquisita! Mundi! Mas quanta meleca! A gente ficou tão preocupado com você! Não queria que ficassem preocupados, mas não teria ainda, embora se vocês tivessem me dado ouvidos. Desculpa, Mundi, é que eu fico chato quando os bichos querem me comer. Mas são os insetos que acabam sendo comidos pelas aves, sapos, peixes e até as plantas. Mas eles são muito importantes pra cadeia alimentar. Mas cadê os insetos, afinal? Socorro! Esse aligado tá querendo me pegar! Mais força! Ele tá chegando! Calma aí, Fico! Nós vamos ajudar! Vou tentar consertar o motor, mas... Não consigo alcançá-lo! Pronto! Resolvido! Pode ligar! Pro barco, meninas! A armadilha! Eu devo ter deixado ligada! E agora não vai dar pra desligar! Olha! Então era ali que os insetos estavam! Não! Agora eles estão em todo lugar! Não em todo lugar! O hélice tá mandando todos pra hoje! Então vamos mais rápido! Agora estão todos em cima de mim! Desculpa, Fico! Rápido! Ai, 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 ai! Gostei da figurinha! Eu saí muito bem aqui! E o aligáter parece ter gostado de você também! Obrigada por terem me salvado! A mim também! Eu quase virei comida de planta! Os insetos merecem respeito! Tinha razão, Mundi! E são muito importantes na cadeia alimentar! Eles são pequenininhos, mas são necessários pro ambiente! Mas não perto de mim! Sem chance! Tudo bem! Eu sei que os picados de insetos podem ser ruins! Com certeza! Ai, o mostro do pátano! Calma! Sou só eu com a minha roupa à prova de insetos! Continuo não gostando deles, mas sei que os peixes adoram! E se os peixes estão contentes, o Otto fica contente! Lá vou eu, peixinhos! A extensão foi demais! Voltaremos com muito mais! Emma! Vamos lá! Tchau! Tchau!